Pessoal, então vamos lá fazer o sabão de coco, tá? Então aqui eu tenho uma barra de sabão de coco, eu ralei ela, tá? Ela é um pouquinho mais mole que as outras, né? Aqui, ó, coloquei 500 ml de água, peguei um limão, coloquei aqui pra ferver junto, tá? Deixei ferver bastante, e aí agora eu tô tirando o limão, a água já tá bem quente, e vou colocar o sabão aqui pra gente derreter, tá bom? Agora eu vou mexer aqui até dar uma boa derretida nesse sabão, tá? Quando estiver derretendo, já volto aqui pra mostrar. Pessoal, então agora o sabão já deu uma boa derretida, né? Então vou acrescentar o sabão em pó, são três colheres, tá? De sabão em pó. Vou misturar o sal. E um pacotinho de bicarbonato, tá? Vou mexer bem aqui pra diluir, já começou a engrossar. Gente, eu vou colocar um pouquinho de essência, tá? Porque essência de eucalipto é muito bom, muito boa, né? E deixa bem perfumado, tá? Mas quem não tiver, não precisa. Agora eu vou mexer bastante aqui pra diluir tudo. E aí a gente vai colocar nas forças. Então tá aqui, tá? Vou deixar secar, depois eu volto pra mostrar. E aí Tchau, tchau. E aí E aí